Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tapelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malice, sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Avelou, driblou, dois zagueiros Deu um toque, driblou, goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de anjo onde ele mostrou Sua malice, sua raça Foi um gol de classe, um verdadeiro gol de anjo Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de classe Que a galera agradecida se encantava Toca pro Vinho! Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Toca pro Vinho, Toniquinho, toca pro Vinho Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver 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 Ô 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 Opa, eu quero mais, opa, 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 esse samba, que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto do, mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Opa, eu quero mais, opa, 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 esse samba, que é misto de maracatu, é samba de preto velho, 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 é s É de madrugada, é de manhã Eu já não sei mais de nada, só sei que é de manhã E eu vou ver ela É de manhã, é de madrugada, é de manhã Não sei mais de nada, é de manhã Flor da madrugada, é de manhã Sai, eu quero ver o meu amor Vou sozinho, lindo, pela estrada Em cada estrela eu vejo ela em uma flor Pois a minha flor amada É mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez cocorocô Que o galo fez cocorocô Que o galo fez cocorocô Por isso é de manhã, é de madrugada Por isso é de manhã, é de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Em cada estrada eu vejo ela em uma flor É de manhã, é de madrugada É de manhã, é de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Mas a minha linda flor amada É mais que a linda madrugada É mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez cocorocô O galo fez cocorocô De manhã, de manhã, de manhã, de manhã Por causa de você Batei meu peito Baixinho, quase calado Um coração apaixonado por você Menina, menina que não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Sobe chuva Sobe sem parar Sobe chuva Sobe sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro e belo e inocente Como a flor Por favor chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Sobe chuva Sobe chuva Sobe chuva Sobe sem parar Sobe sem parar Só quero mais Quero mais que nada Mais que nada Mais que nada Ei, 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 ei Mais que nada Ei, 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 ei Só quero mais Nena, nena, nananana Oh Nena Nena, nena, nananana Todo mundo lhe espera Lhe espera pra sambar Todo mundo lhe espera Lhe espera pra brincar Toda gente está contente Toda gente vai brincar Pois vieram de tão longe Só pra ver Nenana, nena, 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só quero mais que nada Que maravilha Em homenagem a uma moça Que Não conhecia a moça Mas eu via aquela moça tão linda De branco Embaixo de uma chuva Linda, despenteada Ela parecia tão pura E daí nasceu a música E encontrei com o meu amigo Mais conhecido como Camaleão Meu amigo Toquinho E nós concluímos a música Lá fora Está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor O meu amor Pois ela vem Toda de branco Toda molhada Linda, pura, angélica e despenteada Que maravilha Que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários Jato móveis Ruas e avenidas Um milhão De buzinas Tocando Em harmonia Sem cessar E ela vem chegando De branco Mega, pura, linda E muito tímida Com a chuva Molhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar Eu vou abraçar E a gente no meio da rua Do mundo No meio da chuva Magira Maravilha Magira Maravilha Magira Maravilha 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 linda, pura e despenteada, que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, jato móveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando minha harmonia sem cessar. E ela vem chegando de franco, meiga, pura, linda, e muito tímida, e muito tímida. Uma chuva molhando seu corpo lindo, e eu vou abraçar, eu vou abraçar. E a gente no meio da rua do mundo, no meio da rua do mundo, do mundo, do mundo, no meio da chuva. Explode, tuniquinho. Vai gerar, maravilha, vai gerar, maravilha. Ela vem toda de branco, eu quero coral. Ela vem toda de branco, ela vem toda molhada. Eu quero ela assim mesmo, pois ela é uma coisa linda, ela é uma maravilha. E ninguém tem nada com isso, se ela vem toda molhada, despenteada. Eu quero, eu quero, eu quero ela assim mesmo, toda molhada de branco nos braços meus. Eu quero, Eu quero, eu quero, eu хочу Bailey. A girar Lá fora, lá fora, lá fora Está chupendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver Amor Ela vem toda molhada de branco linda E despenteada Que maravilha A girar Sentindo Que maravilha A girar Ela vem toda de branco molhada Linda e despenteada Que maravilha Ela é uma coisa linda Ela é uma maravilha É, é, maravilha A girar Maravilha Temos O circo O circo chegou Vamos todos até lá Olha que o circo chegou Não custa nada você ir até lá O circo é alegria de viver O circo é alegria que você precisa conhecer Tem um macaco cientista Um urubu que toca flauta e violão Uma orquestra de sapo A cabra, a cicliste e a girafa, a ceresteira Tem um anão gigante A mulher barbada e o homem avestruz Tem um homem foguete Que entra em órbita a qualquer hora E quando menos você espera a suspense Um leão foge da jaula Mas calma minha gente Que o leão é sem dente Calma minha gente Que o leão é sem dente Um mágico que engole espada e come fogo Vira elefante e sai voando Vinda diretamente de Paris Uma sex linda bailarina Dançando ao som da isca Altante banda Do seu tião brilhantina E quando não está Roubando mulher Aparece o palhaço tereré Distribuindo goiabá de requeijão E ingressos pra domingo que vem E anunciando a grande atração A grande atração É uma grande vidente Uma grande vidente Que tudo sabe Que tudo vê Que tudo sente E agora com vocês A grande cartomante A internacional Deise A mulher do homem Que come raio Leise E agora com vocês A grande cartomante A internacional Deise A mulher do homem Que come raio Leise O circo chegou Vamos toda até lá Palhaço que é Ladrão de mulher É ladrão de mulher O circo chegou Vamos toda até lá O panacuca O palhaço que é É ladrão de mulher O palhaço que é 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 É ladrão de mulher O homem avestruz O homem avestruz Paulo César O circo chegou No contrabaixo Cláudio O marido da Deise Panacuca No violão O palhaço tereré Panacuca Olha que o circo O circo chegou O circo chegou O circo chegou Panacuca Tum, tum, tum Panacuca Tum, tum, tum Panacuca Tum, tum Olha que o circo chegou Na regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção No coração Sempre amado No gramado Adorado Mas cotado Nos flaflos É um ai Jesus Eu teria Um descosto profundo Se faltasse Um flamengo No mundo No mundo Ele vibra Ele é fibra Muita libra Já pesou Flamengo Até morrer Eu sou Uma vez Flamengo 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 Até morrer Mais uma vez Flamengo 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 O grande poeta split Lamartine Balma Fez pra casa Um clube Da Guanabara Um hino maravilhoso Mas esse é o mais popular E esse é o mais popular Esse é que eu gosto de cantar Na regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção no coração Sempre amado, no gramado Adorado, mas cotado Nos flaflus, é um ai Jesus, eu teria Um desgosto profundo Se voltasse Um flamengo no mundo, no mundo Ele vibra, ele afibra Muitas libras já pesou Flamengo até morrer Eu sou uma vez Flamengo Flamengo até morrer Mais uma vez Flamengo Flamengo até morrer Uma vez, uma vez Flamengo 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 até morrer Uma vez, uma vez Flamengo Flamengo até morrer Uma vez, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, 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 mas é por isso que eu moro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro, fevereiro, que maravilha, tem carnaval, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Sam, baby, Sam, baby, eu posso não ser um velho livre, pois é. Mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Eu moro num país tropical, sentindo-se, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro, fevereiro, que maravilha, tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. 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 Eu sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Maestro final. Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro, em fevereiro tem carnaval Tem cem milhões de habitantes Em fevereiro tem carnaval Tem um fosco e um violão Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Terença Terencinha Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Terencinha Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Terencinha Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Terencinha Eu sou flá-flá e ela é mê-mê A Domingas é a minha musa que vive comigo A semana acaba no domingo O dia acaba na tarde A tarde acaba na noite A noite acaba na madrugada Na madrugada eu me acabo chorando Morrendo, morrendo de amor por você Pois você é minha Meu anjo azul, minha luz Meu anjo azul, minha luz Domingas Domingas, minha companheira Domingas, minha namorada Você não é ave maria Mas é cheia de graça Que maravilha Pois você é minha Domingas, meu doce amor Domingas, meu doce amor Domingas, minha espera Domingas, minha espera O meu caminho Minha inspiração A minha primavera Domingas, pois você é minha Domingas Domingas, eu tenho fé E quando Deus ouvir minha canção Eu vou fazer de você eternamente Minha mulher, porque Eu te amo, Domingas Eu te gosto, Domingas Juro por Deus que é verdade Que eu te amo, Domingas Domingas, Domingas Domingas, Domingas Domingas Pois você é minha Sou minha Domingas, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Domingas Quem? Quem coxiste o rabo espicha 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 Não fique esperando o que Jesus prometeu Pois ele também tá esperando que você Tome vergonha na cara Saia por aí Pelo mundo afora Fazendo amizades Conquistando vitórias Em vez de ficar pelas esquinas Cuxichando Contando prosas Em vez de ficar pelas esquinas Cuxichando Contando prosas Quem coxiste o rabo espicha O rabo espicha O rabo espicha Quem coxiste o rabo espicha O rabo espicha O rabo espicha Não fique pensando Que essas vitórias serão fáceis Pois nesta vida de perde ganha Ganha quem sabe perder E perde Quem não sabe ganhar Por isso você precisa Aprender a jogar Em vez de ficar pelas esquinas Cuxichando Olhando o bonde passar Quem, quem? Em vez de ficar pelas esquinas Cuxichando Olhando o bonde passar Bandeirinho É Quem coxista O rabo espicha Quem? Quem coxista O rabo espicha Quem, 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 quem coxista Quem, 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 quem coxista Quem, 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 quem coxista Música Quem? 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 Cochicha O rabo espicha Quem cochicha O rabo espicha E aí